O que é isso? 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 e agora é que estamos com risco do quadro em vira-baixo, que aconteceu várias vezes, inclusivamente, mais recentemente, mas há 3 anos para trás, foram colocadas luzes de incêndio, de saídas de emergência e também não houve o cuidado, houve perfurações que foram realizadas e não houve sequer o cuidado de se limpar, portanto, todas as intervenções de obras que se iam fazendo, ou que eram obrigatórias por lei ou que eram indicadas pela tutela, eram feitas sem o cuidado a posteriori de se limpar. Portanto, este trabalho, além de retirar cerca de 40 mil volumes, manter apenas 12 mil dentro da parte histórica, criar 4 depósitos em salas fora da biblioteca, e fazer a separação de monografias, periódicos e catálogos, permitiu devolver o espaço aos gabinetes, porque a biblioteca é composta por um corredor, com 4 gabinetes, 2 de cada lado, e uma sala de leitura ao fundo, e, portanto, reparar pavimentos que estavam completamente apodrecidos, fazer rebocos, pintar, e agora, também, mais recentemente, fazer uma substituição de fechaduras, porque nós temos 114 fechaduras, que a maior parte delas não estavam operacionais, e, portanto, também não representavam segurança para quem quisesse aceder à biblioteca. Aqui, nós, já agora, eu passo, vou voltar aqui atrás, se não se importam, eu vou referir a estes 5 pontos, primeiro, o diagnóstico da biblioteca em 2013, que foi o que acabei de explicar, depois a estratégia de reordenação, no ponto 3, a conservação preventiva e curativa, ações de projeto e laboratório, os recursos humanos, e, por último, projetos a torrer a curto prazo, investigação e divulgação. Aqui, em relação ao diagnóstico da biblioteca, ainda, esta fotografia mostra a proximidade que existe com o rio, com o Tejo, nós estamos em linha reta a menos de 100 metros do Tejo, e, portanto, é muito frequente, mesmo durante o verão, de manhã, nós termos esta umidade toda, que é quando as pessoas chegam, normalmente, aos locais de trabalho, ou em casa, quando arejam as salas, nós temos uma umidade de cerca de 70% a 75% de umidade. No pico do verão, em agosto ou julho, às 3 da tarde, temos 28% de umidade, portanto, temos flutuações muito grandes e, por isso, isso leva-nos a conduzir, a ter o controle de umidade e de temperatura permanentemente, permanentemente, sobre a vigilância, com o termo hidrómetros. Temos também, tivemos uma situação de pragas, e, portanto, passámos a fazer sistematicamente controle de desinfestações, e temos outra, aqui, relativamente aos acessos da biblioteca, que é esta imagem, que eu passo a mostrar. Nós, quando partilhamos o edifício com a Faculdade de Belas Artes, o percurso entre a entrada do edifício até a biblioteca é de cerca de 100 metros. Ao longo de 100 metros, nós temos uma exposição de várias peças de gesso que são de referência para os alunos das Belas Artes e, por tradição, ciclicamente, os alunos vão treinar o desenho para os corredores e isso é bastante importante e faz todo o sentido, mas em termos de acesso à biblioteca, de passar com carrinhos, de fazer certas operações, isso, muitas vezes, torna-se impeditivo. E, aqui, nesta parte seguinte, aqui, eu mostro já uma parte de uma coleção de livro antigo, de uma doação importante, que é a doação do diplomata do São da Câmara, que foi possível reunir precisamente através das etiquetas impressas, portanto, as marcas de posse que têm no interior e uma das coisas curiosas e importantes que esta doação tem e que só nos apercebemos quando conseguimos reunir são as encadrenações em pergaminho, porque é a encadrenação italiana. Enquanto estavam dispersas, nós não tínhamos, por exemplo, a percepção deste aspecto de parte desta coleção. Durante a reordenação, uma das coisas que nós podemos fazer também foi reunir desenhos, fotografia antiga e gravura que estavam dispersos dentro dos livros ou entre os livros ou em maços catalogados ao alto como livros é porque estes desenhos, até há muito pouco tempo, eram levados para as aulas pelos professores e serviam também nas aulas para fazer desenho a partir dos desenhos. Não havia PowerPoint, nem havia slides e, portanto, foram manuseados até há muito pouco tempo. E, por isso, ainda por vezes abrimos um livro para catalogar e encontramos qualquer coisa dentro do livro. Porque, inclusivamente, e ainda na sequência desta biblioteca nunca ter sido encarada, até fechar em 88 com biblioteca patrimonial, é que, apesar de ter livros desde os finais do século XV, havia empréstimo domiciliário. E, portanto, até há 20 e poucos anos, os professores tinham autoridade, ou até os alunos, de pedir um livro e levar um livro do século XVI ao XVII para casa. Aqui é outro aspecto de como se encontraveram todas estas coleções. foram sempre sucessivamente higienizadas e acondicionadas. Aqui, por exemplo, no caso, dentro de capilhas, separadas, inclusivamente, tanto quanto possível, pelas marcas de posse, normalmente por carimbos ou por inscrições. No caso aqui da fotografia antiga, grande parte desta fotografia é interessante porque tem o carimbo da Comissão dos Monumentos Nacionais, que era um organismo que funcionava anexo à Academia Nacional de Belas Artes, que tinha uma espécie de rede de informadores por todo o país, que iam enviando informação, iam enviando fotografias sobre os monumentos da sua área de jurisdição, que lhes era atribuída. E, portanto, é muito interessante porque algumas destas fotografias são inclusivamente fotógrafos locais sobre os quais nós temos muito pouca informação se estudarmos no âmbito da história da fotografia. Relativamente às marcas de posse, estão aqui três dos melhores exemplares que existem na Biblioteca da Academia, neste caso de Superlibros, um que pertenceu ao Papa Pio VI, a finais do século XVIII, depois estes dois aqui que pertenceram ao Rei Carlos III, de Nápoles, é uma coleção de cinco volumes, mas aqui temos dois, inclusivamente foi mesmo a... é uma obra sobre... que relata a descoberta de Herculano e, portanto, é o exemplar de oferta, de apresentação da obra ao Rei, por isso é que também mereceu esta encadenação. Aqui, no caso, do lado direito, temos uma marca de posse da Casa Real Francesa, que eu julgo que é também de Luís XV, que é um ritual da Semana Santa. Aqui, também, relativamente à estratégia de reordenação, nós tínhamos, tínhamos, felizmente, bastantes metros lineares de estantes metálicas que não estavam a ser utilizadas e que estavam, precisamente, no corredor da biblioteca, portanto, isto é... dentro do edifício, ao chegar ao final do corredor, temos a porta da biblioteca e esse temos a biblioteca. Todas estas estantes, que nos ofereceram mais de 100 metros lineares, foram reinstaladas num depósito para fazer o depósito de publicações periódicas do século XX. Aqui, em relação a questões de conservação preventiva e curativa, nós, à medida que fomos fazendo a separação dos livros, ou por época, ou por tipologia, se era monografia, se era periódico, se era catal, ou até por coleção, e à medida que íamos encontrando fotografias, gravuras ou desenhos, também íamos encontrando pastas de arquivo, sobretudo à atividade da biblioteca. Fomos, tanto quanto possível, reunindo esses acervos e também íamos eliminando os, por exemplo, os elementos metálicos que estão oxidados e que estragam no papel. Nós, quando estamos a fazer trabalho de secretária, uma das coisas que fazemos também é utilizar estes aspiradores, porque os livros, todos os livros, tinham um veneno em forma de pó branco por dentro, que foi posto em determinada altura. Nós, portanto, numa primeira fase, à medida que íamos tirando e separando os livros, limpávamos nas folhas de guarda e por dentro, mas agora, ao catalogar que manuseamos o livro de outra forma, temos mesmo de usar estes aspiradores e luvas. Também material que temos sempre em cima da secretária é a fita de nastro, um papel ácido frio e o poliéster, que é o mais conhecido por Melinex. Fita de nastro, porque grande parte para já havia muitos maços, portanto, havia livros que eram menos pedidos ou publicações que chegavam à academia por uma questão de ser legislação ou por uma questão meramente institucional que não eram pedidos, eram colocados em maços. Nós, nesse aspecto, evitámos colocar os maços. mas, se estamos a falar de publicações que não têm, como, por exemplo, revistas que têm capa a mole e que estão rasgadas ou que precisam de intervenção em termos de restante do papel, nós usamos o papel ácido frio, fazemos uma capilha e estamos com fita de nastro para estabilizar o livro. No caso de capa dura em cadenações de cor, por exemplo, ou de cartão, usamos o poliéster porque, em termos visuais, o poliéster não se nota tanto como o papel ácido frio. Portanto, e às tantas, tínhamos a biblioteca toda embrulhada dentro de capilhas brancas. Em termos de recursos humanos, eu coloquei esta questão dos recursos humanos aqui pelo seguinte, porque a academia, sendo a instituição que a partir da qual foi criado o Museu Nacional de Arte Antiga ou o Museu Nacional de Arte Contemporânea, acontece que foi, de certo modo, deixou de ter o património em termos de escultura e de pintura que tinha. E, então, a biblioteca é o grande património da academia. e, por isso, de certo modo, toda a equipa que existe na academia acaba por convergir naturalmente na atividade da biblioteca. Nós temos apenas no mapa de pessoal um técnico superior, um assistente técnico-administrativo e um assistente operacional. Temos, na aquisição de serviços, um bibliotecário e um arquivista e temos, neste momento, três estagiários do IFP apenas a fazer catalogação de livro antigo. E temos ainda a doutora Fernanda Campos a dar-nos um grande apoio porque a catalogação já de si não é fácil para ser bem feita e muito mais se a de livro antigo. Depois, aqui é um exemplo daquilo que nós usamos em termos de cotação, portanto, usamos estas fitas com estes papelinhos para identificar as cotas e temos aderido a alguns projetos para divulgar a biblioteca à academia, mas em particular aqui interessa-nos a biblioteca porque temos detectado que, e como eu dizia no início, na memória coletiva a biblioteca não existe, não é já não estar fechada porque há uma geração que ainda frequentou a biblioteca depois há outra geração que sabia que a biblioteca existia e estava fechada e agora há uma geração mais recente que nem sequer sabe da existência da biblioteca e nós tivemos um evento no ano passado que foi o evento portas abertas lugar da cultura em que houve muitos edifícios e espaços da cultura que estiveram abertos fora de... e que não são habituais estarem abertos e nós tivemos e nós tivemos cerca de 400 pessoas na maior parte de alunos que ficaram deslumbrados e portanto eles interessam-se por isto e isto é para eles quer dizer, isto é para nós isto é para ser visto e para ser estudado e portanto nós fazemos tanto quanto possível o anúncio que a biblioteca está aberta tentamos aderir situações de entrevistas de comunicação social de... aqui por exemplo é a visita do Presidente da República à nossa exposição em que fizemos questão de incluir alguns... a exposição dos 180 anos da Academia que está no Palácio da Ajuda em que inserimos também livro e documentos de arquivo e também durante o ciclo de conferências que ocorre com uma periodicidade aproximadamente mensal também fazemos sempre o anúncio dos trabalhos que estão a decorrer na biblioteca e para dizer que a biblioteca está aberta de forma condicionada mas está acessível também temos criamos o site e alimentamos na medida do possível uma página de Facebook no site chamamos sempre a atenção e mesmo aos nossos leitores no regulamento da biblioteca está aqui em baixo e fizemos agora recentemente uma feira durante três dias porque grande parte dos livros que tínhamos em depósito ou do espaço que tínhamos ocupado era precisamente de edições da Academia desde os anos 30 que nunca tinham sido vendidas portanto foram vendidas na altura pronto para o depósito no mês seguinte saiu foram para o depósito e isto ocupava há três anos cerca de 100 metros lineares de prateleiras o que é muito e portanto fizemos uma feira que correu muito bem e mais uma vez também dissemos a biblioteca existe e está acessível agora no dia 19 de abril tivemos o privilégio de ter a visita do presidente da república foi a primeira vez que o presidente da república foi à academia embora seja o presidente honra todas as academias foi a primeira vez e coincidiu com o dia dos 179 anos da biblioteca foi o dia 19 de abril muito obrigado